Alô, amigos da Paraíso, o podcast de hoje vai falar de uma vacina que tem nome de satélite e foi para o espaço. Vacina Sputnik sai de órbita. O desembarque de um lote de vacinas Sputnik V, previsto para esta quarta-feira, dia 28, no aeroporto de Recife, não aconteceu. A Rússia suspendeu o envio do imunizante sem definir nova data. Os governadores do consórcio Nordeste ficaram a ver navios, enquanto a Sputnik saía de órbita. Camilo Santana sonhava todo dia com a chegada do seu imunizante, para não ficar aplicando só as vacinas de Bolsonaro. Até agora, todas as vacinas aplicadas no braço do brasileiro e no do cearense, por óbvio, foram compradas e distribuídas pelo governo federal. A aquisição é feita pelo Programa Nacional de Imunização do governo federal e aplicada pelo SUS, em execução tripartite. Só fazem parte do PNI os fármacos aprovados pela Anvisa, coisa que ainda não aconteceu nem com a vacina russa, nem com a Covaxin indiana. Elas estão sendo compradas com uma autorização para importação excepcional. Se foi frustrante para os governadores que não conseguiram decolar o sonho da vacina própria, pode ter sido salutar para a população que não precisou se submeter a uma espécie de teste de vacina ainda experimental. No Ceará, seria o município de Limoeiro do Norte, a servir de laboratório, vitrine da experiência. O povo de cobaia. O detalhe dessa vacina é que não seguem os parâmetros determinados na medida provisória emitida por Bolsonaro, que exige pelo menos duas condições. Pagamento só após a entrega da mercadoria e desde que aprovada pela Anvisa. Os governadores não se exemplaram com o calote dos respiradores que sugaram mais de 48 milhões de reais dos cofres públicos, pois o pagamento foi 100% adiantado. Até hoje não entregaram nenhum respirador. Já o contrato com o Fundo Soberano da vacina, que vende a vacina, previa a antecipação de 25% do preço, com o pagamento restante, em até cinco dias após a entrega. O roteiro parece se repetir. Se o governador Camilo Santana cumpriu as cláusulas contratuais, e tudo leva a crer que sim, já está ardendo mais grana do povo cearense. O total, segundo divulgou o Diário do Nordeste, chega a 337 milhões de nosso rico dinheirinho. Por que o governador e seus colegas nordestinos se arriscou nessa aventura, já que havia garantia do governo federal de ter vacina? E logo numa vacina que ainda não foi aprovada por nenhuma agência sanitária de prestígio? O certo é que, com o pagamento antecipado desses 25%, está garantido o leite das crianças. O pior é a esfarrapada desculpa que o Fundo Soberano apresentou aos incautos governadores. A de que não poderia continuar o envio até que o governo federal incluísse a vacina do PNI, coisinha difícil de acontecer no momento, pois o processo se arrasta na Anvisa por falta de transparência e documentos ainda não enviados pela farmacêutica. Conversa para enganar trouxas. A Rússia está com dificuldades de efetuar a entrega. A Argentina já começa a romper o contrato por causa do atraso. Os hermanos compraram 30 milhões de doses e não chegou a 10 milhões. A Bolívia está na mesma situação, tentando um plano B com outras farmacêuticas. Segundo a imprensa boliviana, o atraso se deve à variante Delta que tem devastado a Rússia, país que figura com o maior número de mortes por Covid nos últimos cinco dias. A vacinação por lá simplesmente se arrasta. O primeiro país a produzir sua própria vacina, feito e utilizado em campanha de marketing, até na escolha do nome, com a Sputnik em órbita, a então União Soviética, superou os americanos na disputa espacial durante a longévela antiga, lá atrás, Guerra Fria. A Rússia ainda não chegou a vacinar 18% de sua população. A despeito das campanhas de incentivo com a oferta em massa do imunizante em cada esquina. A título de comparação, o Brasil já ultrapassou os 60% de vacinados com a primeira dose. O que a Rússia vacinou com a primeira dose se assemelha aos números brasileiros com as duas doses. O governo brasileiro já contratou mais de 600 milhões de doses e tem projeção de vacinar todos os adultos até setembro, com a primeira dose, e toda a população totalmente imunizada até o fim do ano. Portanto, o Ministério da Saúde já deixou transparência que vai cancelar o contrato das vacinas Covaxin e Sputnik.